Fala galera, ligado no canal PointGames aqui, quem fala é o Kennedy trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal E esse vai ser mais um vídeo passando vergonha Vamos ver aqui, seu Lini que ajude eu aí de novo Deixa eu ver o que eu fiz, alguma coisa aqui Não fiz nada, não tem nem uma bola safra Essa aqui eu vou fazer lá no Arzor Com essa porcaria aqui tá bugada, não tá liberando não Bom, vamos aqui, eu acabei de jogar o mata-mata em equipe Qual outro modo você me aconselha jogar seu Lini que seja de ir contra as outras pessoas Seja alguma coisa parecida com o Warzone que eu tô acostumado de jogar Enfrentamento, dominação Qual que é esse modo aqui? Esse aí é pra você fazer, se vai na caçada do Arzor, tem um objetivo nesse mapa aí Mas quantos minutos demora mais ou menos? Não sei, depende Paus e pedras é aquele lá que você vai matando e trocando de arma, né? Não, a paus e pedras vai ser com a besta, com a faca balística, com o machado e eu acho que só E esse aqui é o que? É solo que é pronto, só a velha e bordo Mas é o que? É mata-mata em equipe? É, modo aleatório Como assim aleatório? E esse aqui é mata-mata em equipe? Que eu acabei de jogar Como assim solo? Não, só mata-mata em equipe E esse aqui? É, não sei Você não sabe nada, hein, mano? E esse enfrentamento aqui é o que? Não sei Caralho! Você sabe nada! Eu vou pensando o que tal aqui, então Essa porca aí, você vai ver o que tal aqui Cadê o outro? Falou pra eu poder colocar um modo aqui? E não, 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 não Criar uma classe Criaram uma classe É, meus vantagens Vantagens, vantagens, vantagens E esse aqui que é vantagens? Não, clica Cica, eh? É, vantagens 10, é 3, né? Fervoroso essa dele Ah, e já Ah, mas esse aqui é pra poder Pra cima com a granada? Não, 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 não Não, não sei não, não Ah, hum, é vantagens O que é isso? O que é isso? É isso aí? Tá feliz, hein? Tá feliz hein, tá feliz hein, parcerim? Tá legal pra caramba hein? Quando começar o jogo, começar a morrer aqui você vai ver que vai acabar sua alegria. Eu calo a boca, vagabundo, vou atrapalhar. Oh, você também vai trabalhar, você também, maluco. Ai, ai, ai. Bora lá. Bora lá morrer. Opa, vamos lá, baixa confirmada, vamos lá galera. Todo mundo, eu sou a isca. A gente tá na liderança. A galerinha do batizado. Acho confirmada, é. Correu. É mais um. É mais um. É mais outro. Nossa, é bom mesmo, hein. Põe mais um. Opa. Opa. Cuidado aí, mano. Sai da janela aí, maluco. Eu tô pegando fora de uma boca. Cadê, 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 cadê? Ah, mas pera aí. Tava dando tiro e só apareceu. Tava dando tiro, não sei o caralho. Ok. O cabalão, o cabalão, o cabalão. O cabalão, o cabalão. Pega o cabalão, mano. O cabalão, não tem que ser. Peguei ele. Puxa, merda. Porra. Pega o teu atrai. Pega o teu atrai. Boa. Opa. O cabalão, o cabalão. Pega o teu atrai. Oh, filho da erva. Vou acabar aqui, cadê? Vou acabar aqui. Vou acabar aqui. Ih, rune de puta. O cabalão, o cabalão. Puxa, morre mais um rio. Oh, merda. Atra, atra, atra. Atra, atra. É o que que a gente falou? A gente vai pegar as plaquetinhas Ah mano, é tipo assim A gente se distanciou Malu, eu vou dar ativo Opa Vai bem bagabundo Eu tiro nas costas Eu tiro na frente Opa Eu tenho que pegar a placa azul ou vermelha? Pegar a leves Opa Não vai matar as plaquetinhas Ah Não sei Ainda Opa Tem alguém atirando ele aqui Tem mais um Aqui Opa Tô louco, ué! O caba ali é onde? Me diga a posição! O caba ali é o caralho! Me diga a posição! Não, 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 não! Mas peraí! Quantos caras estão atirando em mim ali agora? Eu morri com... Ah, viado! Viado! Olha, mano, que porra é essa aqui, mano? Ué! Calaquei? Não entendi, né? Opa! Tá maluco ali! Olha! Eu atirei pra cima, tava matando os peões dele, só pode! Vou pegar pra quem ele é! Não vou, tá maluco! A gente tá perdendo a vantagem! Viado! Ah, viado! Ah, eu fui lá pegar uma plaquinha e me lasquei! Devia até ficar de boa! Devia até ficar de boa, de boa, de boa na lagoa! Mano, essa Lutetal aqui tá meio derrubada, né? Então vamos ser o viado. Nossa, acabou a bala. Não mata ninguém, mano. Ai, que arma ruim, cara. Todas as armas aqui é ruim pra mim. Nenhuma arma aqui é boa. Arma ruim, arma ruim. Oxi! É uma merda. Cê é louco. Não preciso dessa arma aí, mano. Não, eu preciso daquela mira só. Mano, minha sensibilidade tá muito ruim pra mim. Tá muito ruim. Agora que eu me liguei. Tá muito ruim minha sensibilidade. Cê é cego. Cê é cego. Cê não me viu aqui não? Atirador hostil operador. Tô parado do Manic King. Vamos ver. Camperão ali, o cara não me viu, mano. O cara é cego. Tô parado do Manic King. Tem que chutar o blood não tem as armas aqui. Tem que chutar o blood não tem as armas aqui. Qual é o que estão jogados ali? Olha ali ali ó. Colou e morreu também. Olha ali, olha ali ó. Colou e morreu também. Aí ele ó, vai do Bigんだ味. Tô pegando as manhas embora ainda aí... Ai, tá bom. Mano, o cara tá... Olha, filha da puta, porque tem um cara aqui dentro da casa, aqui em cima do mundo alto. É, tem um cara em cima, filho da puta, olha ele ali, ó. Batei aqui? Eu derrubei, eu fui derrubar. Filha da puta, mano. Seu viado. Vagabundo. Deixa eu pegar um negócio aqui. Cadê aquele viado? Ali. O maluco é ali, aqui. 54. Cadê D4, já? Tira, 34. É, mano, tu tá falando e mexendo, hein? Ofere inimigo Acairinha. Ah, tá meio. No ar, no ar, no ar, no ar! Lançando granada! Lançando corrupção! O que é tirão? Boa, meu gulito! Boa, meu gulito! Boa, meu gulito! Boa, meu gulito! Então, já pensei nisso também. Ai, meu doido! Eu tô com a galera ali, né? Eu tô vendo o radar dos meus parceiros ali. Então, significa que eles não vão meter a besta ali. Ah, não foi aqui? Só vou falar, mas os caras que foram pro outro lado lá, né? Só foi o Moscão. Problema não. Olha o cara dizendo aqui, ó. Oh, louco, mano! Nossa, o cara encostou a doze em mim, mano. Olha! Filho da puta, mano! Olha! Ah, mano, é muito vacilão, né? É ruim demais, mano. Tá maluco, mano. Ah, olha isso, tá? Parece que seu mentir não morre, mano. E aí, você joga a granada. Tocou, tá um armadilho. Nossa! Eu matei ou morri! Eu morri! Eu morri! Batei ele no caso, irmão. Sai para o início. Aqui, aqui, aqui! Ferrala, filha da puta! Não sejam pegos vivos! Não era isso! Cala a boca Caraca Tem que ir Caraca 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 Acertino Vai para a boca Vai para a boca Acertino, vagabundo Ah Ah pode ser-me um dos senhor... Uns quatro. Meus quatro. Se eu não me matou, não é possível. Não me escuta por isso. Dez, ó. É... Matei 10. Matei 20%... Quase 20% da minha equipe. Então não fui o pior É isso aí galera Finalizando mais um vídeo aqui Até a próxima Fui